Tem 17, processo 48.500, 72, 95, 2009 e 87. Termo de intimação número 1025 de 2012, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar a UTE Nova Venécia 2, devido ao descumprimento do cronograma de implantação da usina. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Em 30 de novembro de 2008, a UTE MC2 Nova Venécia 2, de propriedade de uma empresa do mesmo nome, foi vencedora do 7º de energia nova, objeto do edital 03 de 2008, com compromisso de entrega de energia contratada a partir de 1º de 1 de 2013. Por meio do acompanhamento realizado pela SFG, foi identificado o descumprimento dos marcos do cronograma de implantação da referida UTE. Em virtude disso, em 31 de 1 de 2012, foi lavrado o TN 025-2012. A empresa, representada pela Berti Energia, apresentou manifestação à UTE em 13 de 3 de 2012. Em 25 de 5, a MPX SA e a UTE Nova Venécia informaram acerca da celebração de contrato para a transferência do controle societário da UTE. A MPX, visando viabilizar a implantação da UTE Nova Venécia 2, sobre as seguintes condições. Mudança do combustível original da usina, alteração de localização do ponto de entrega do CCR para o complexo termoelétrico Parnaíba. Tem um problema do texto aí que eu tenho que corrigir depois. Em 29 de 8 de 2012, a SFG emitiu o termo de intimação com proposta de revogação da utilização da UTE. Em 17 de 9, foi sorteado para análise do termo de intimação em questão. Em 19 de 9, a UTE Nova Venécia 2, a CA apresentou recurso administrativo em que requeriu o afastamento da aplicação da penalidade de revogação da autorização da UTE. Em 16 de 10 de 2012, minha assessoria solicitou o posicionamento da SRG quanto à viabilidade técnica e econômica da transferência da localização da UTE. Em resposta, a SRG informou que a transferência é benéfica para o Sistema Interligado Nacional, porém sugeriu que fossem consultados a SRT e a 100 contos de novamente em relação à rede básica e à comercialização de energia. A DEMAI informou que a mudança de combustível deve ser submetida à autorização do MME. Em 5 de 11 de 2002, a MPX informou que os requisitos necessários à aprovação do processo de mudança de combustível e características técnicas associadas à UTE, MC2 Nova Venécia 2 foram entregues ao MME em atendimento à portaria 649 de 2011. A SRT, após consulta ONS, informou que a transferência de localização não tem rebatimento no sistema de transmissão da rede básica, uma vez que a conexão do Espírito Santo não acarretou no Espírito Santo. Antes, a usina estaria lá. Não acarretou necessidade de ampliação e reforço na rede básica e a conexão do novo local recebeu parecer de acesso favorável. É o redatório. Posso chamar o doutor Guilherme Bardo, representante da UTE, MC2 Nova Venécia. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral substituto, senhor secretário-geral. Bom, meu papel aqui vai ser fundamentalmente apresentar as condições técnicas, muito mais uma exposição de fatos do que provavelmente jurídica, relativas à implantação da UTE Nova Venécia. E se eu tiver sucesso, o que pretendo aqui é mostrar que esse empreendimento, ele é diferente de todos os outros empreendimentos relacionados ao, então, termo de notificação e revogação da UTOG emitido pela SFG. Porque... Próximo slide, por favor. Porque, como eu mencionei, o termo de intimação, ele se sustenta no descumprimento do cronograma e afirma que há inviabilidade técnica econômica desse projeto. E nós sustentamos na defesa que isso não corresponde à verdade quanto a esse projeto, fundamentalmente porque ele foi adquirido pelo Grupo MPX e o Grupo MPX tem já um empreendimento em vias de entrar em operação, que é os projetos lá do Maranhão, da UTE Parnaíba. E, junto com esse projeto lá no Maranhão, a mudança de combustível e de localização também viabiliza esse projeto. Então, o que nós temos a sustentar é que, e pedimos antecipando uma das conclusões dos pedidos, é que não se proceda à revogação da outorga, porque esse projeto é viável, técnico, economicamente, e, de acordo com os cronogramas da empresa, estará em operação em abril do próximo ano. Próximo slide, por favor. Aqui o diretor, o diretor, o diretor relator, já mencionou isso no seu relatório, que o processo já está em tramitação avançada no Ministério de Minas e Energia. Toda a documentação necessária para a autorização da mudança de combustível já foi entregue. E eu lembro, senhores, que essa documentação é aquela documentação que o empreendedor faz para habilitar o projeto em leilões. Então, é uma documentação rigorosa. E, nesse caso específico, nós temos comprovação de gás, localização, ponto de instalação, tudo. E os senhores tiveram já, eu recordo que os senhores já tiveram a oportunidade de conhecer esse projeto quando foi feita a mudança de característica técnica de Joinville, e eu não recordo o outro nome, mas é um dos empreendimentos mais interessantes, porque ele está em cima do reservatório de gás e embaixo do sistema de transmissão. É um empreendimento realmente interessante. Próximo slide, por favor. Esse, próximo, por favor. Essa tabela, ela só mostra as vantagens dessa mudança de combustível e da mudança do empreendimento, do ponto de localização dele. Não, retorna, por favor. Aqui a gente demonstra que a garantia física é a mesma, inclusive ela tem uma sensível elevação. O CVU reduz de 387 reais por megawatt-hora para 150 reais. Isso é uma redução muito significativa. E todos os demais parâmetros permanecem inalterados. Ou seja, é uma vantagem não só para o sistema, mas também para o consumidor brasileiro que vai deixar de pagar um CVU de 387 reais. Próximo, por favor. Essa foto, essas fotos que nós estamos trazendo, que mostra o estado atual do complexo. E nessas duas fotos à direita, a gente, pelo menos da projeção, não consigo identificar claramente, mas aquela estrutura lá já é a turbina que já foi adquirida, já está instalada no local, exatamente na base onde vai ser. Ou seja, realmente é um projeto que dependeria, fundamentalmente, de uma decisão de não revogação da outorga e, obviamente, da autorização para mudança de combustível para se tornar viável. Ele já está bastante avançado e, obviamente, aguardamos a decisão dos senhores. Próximo slide, por favor. Bom, o INS manifesta, temos uma informação de acesso, já demonstrando que há condições para aquela localidade. A SRG, como foi dito, se manifesta positivamente. A SRT e o INS dizem que a mudança de combustível, a mudança de localização não trará rebatimentos para o sistema. Próximo slide, por favor. Então, título de conclusão, nós pedimos o arquivamento desse pedido de revogação, porque se trata de um projeto diferente dos outros. É um projeto que hoje é viável, ele foi adquirido pela MPX e a MPX já adquiriu boa parte das instalações, as turbinas já estão lá, já está lá. O site de localização é perfeito. As instalações de conexão também são perfeitamente viáveis. De modo que a gente pede o arquivamento do processo e, se vossas senhorias entenderem que não é o caso de arquivar imediatamente, conceder um prazo de, no mínimo, 60 dias para que a gente possa obter essa autorização no Ministério, que nós entendemos que ela está em vias de ser formalizada, mas com um prazo razoável para que a gente possa proceder nessa mudança de combustível de localização. Muito obrigado. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Em sua defesa, contra a UTI, obviamente, a interessada alegou que a UTE seria viabilizada mediante a transferência de controle societário da UTE Nova Vanessa 2 à MPX, conforme condições já descritas. A SFG não acatou a defesa da interessada, pois entendeu que a viabilidade do empreendimento dependeria de condições que envolvem decisões do MME, da ANP e de órgãos ambientais. Dada a proximidade do prazo de entrega do CCAR, a gestão de todas essas variáveis poderia dificultar ainda mais o processo de implantação da usina. Em seu recurso, a empresa informou que os diversos condicionantes já estariam atendidos, as diversas já deveriam atendidas, uma vez que já possuía LI para a nova localidade, a elaboração do projeto do Complexo Termo Elétrico Panaíba, do qual a UTS era parte, já havia sido concluída e sua construção encontrava-se em estágio avançado, não havia qualquer restrição de acesso à rede de transmissão e a transferência do controle societário da UTE não necessitaria de anuência prévia da ANEL nos termos do artigo 6º, incisos 3 e 4 da Resolução Normativa 484-2012. Segundo a empresa, os processos que ainda estariam em andamento seriam a emissão pela ANP de atesto da disponibilidade do combustível e aprovação pelo MME da mudança do combustível e de características associadas. Posteriormente, a MPX informou que a ANP já havia atestado a disponibilidade de combustível e que todos os requisitos necessários à comprovação de disponibilidade do combustível do Complexo Termo Elétrico haviam sido protocolados no MME. Dessa forma, a UTE teria condições de ser concluída até meados de 2013, o que me parece razoável. Desse modo, caso a aprovação da mudança de combustível seja emitida em até 90 dias, o termo de intimação proposto pela SFG deve ser arquivado. Entendo que a alteração de combustível da usina traz benefícios ambientais para a utilização de combustível menos poluente e econômicos, pois a empresa continuará recebendo a receita fixa estabelecida no leilão, porém, o custo variável da usina será de R$ 150,00 por MWh, ao invés dos R$ 387,00 contemplados anteriormente. Aqui um detalhe importante. A empresa deve estar ciente de que deverá atender a seu CCAR a partir de 1 de 1 de 2013, independentemente de a UTE estar ou não em operação comercial. Aqui um detalhe. A empresa, em diversas reuniões, vem afirmando que é muito provável que essa usina entre em operação entre março e abril. Nesse caso, um pouco mais pessimista, por isso ter colocado meados do ano que vem. Também ficou claro que a SRG recomendou que a SEM fosse ouvida, que eu tinha dúvidas também quanto a... como é que mudaria o CVU, que é essa informação que nós já temos, e também quanto a... quando é que começaria o atendimento do CCAR, que é essa informação que depois já obtive, que é 1 de 1 de 2013, e isso independe de a usina estar ou não em operação. Diante do exposto, que é conta do processo 48500-0072-95-2009-87, voto por conhecer da manifestação apresentada pela UTA Nova Venecia 2, a UTI 1025-2002 da SFG, pela aplicação de penalidade de revagação da autógrafa que autorizou a UTA a estabelecer-se como produto independente mediante a produção da UTA Nova Venecia 2, e na hipótese de autorização para a mudança do combustível ser... como é que é? ser emitida pela UMAI até na metadeira, está sem efeito o previsto no item 2, com consequente... está confuso isso aqui, né? com consequente arquivamento do TI, ok. É o voto. Ok, discussão. Como é que é o processo de definição do custo variável? Como baixou para os 150, eu não lembro desse detalhe, alguém aí da empresa sabe, ou da 100? Ah, é. Sim, mas isso é reglamentado pelo Ministério? Você sabe, Dr. Fred, como é que é isso? Na portaria? A empresa de repente vai poder até baixar um pouquinho mais isso aí, que eu acho que ela deve ter interesse em gerar mais cozinha também, mais na base lá, que tem que produzir o gás lá do Pardaíba, e para a gente avisar que qualquer valor para reduzir custos variáveis, a gente aceita qualquer proposição, viu? A gente está muito aberto aí às discussões. Já melhorou, o diretor do geral está sugerindo reduzir mais ainda o CVU, né? Vende mais gás, mas beneficia mais ainda. A gente está completamente aberto a essas discussões aí. E um detalhe é que a injeção é no Nordeste, onde é um ponto crítico do sistema, onde os reservatórios estão no nível de baixa bem elevado do histórico dos últimos anos, ou seja, é um lugar onde de fato precisa de injeção de energia. Aliás, acabei de receber uma mensagem dizendo que o 150 é o teto, né? Mas o agente pode declarar o CVU desde que é abaixo disso. Então, de certa forma, atende o pre-diretor-geral esperando só que nas declarações sejam sempre abaixo, né? Eu não sei se talvez o modo que nós estamos definindo, porque de fato a gente investigou aí as informações que o Duvaldo já colocou, ou seja, está bem adiantado o processo. Eu até liguei para o secretário do Ministério para saber o que está lá, para a gente ter realmente com tudo pronto já para emitir isso aí. Se seria o caso de arquivar logo, porque já está praticamente resolvido essa questão. Então, não sei nem se... Também dessa forma aqui também, já oficializando esses documentos, já... Também já arquivam, né? Automaticamente. Então, não sei qual é a vantagem. Eu também, né? Eu tive essas informações, mas quando tem uma pendência é sempre assim que a gente faz. Aí eu segui o nosso padrão. De fato, o ato válido é só ato no diário oficial. A expectativa não nos dá tanta credibilidade. Acho que é mais prudente como está. Não tem, né? Porque aí não perde o processo todo que está montado, né? Acho que a sua preocupação é atendida com essa deliberação. Que se fosse levar a cabo, o ideal era que deliberasse a prosa e a emissão do ato, já que está na eminência de ser emitido. Mas, certamente, o agente deve ter algumas... Deve ter alguma necessidade que... Não, é mais por causa da gente, né? Porque o processo já estava pautado para ter uma estimação para caçar a autorga, né? Então... Está bem encaminhado. Dessa forma. Ok? Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu por conhecer da manifestação apresentada pelo T9-Venécia 2, o termo de estimação 1025, lavado pela SFG, pela aplicação da penalidade de revogação auto-deautora que autorizou o T9-Venécia 2, estabelecido como potor independente de energia elétrica mediante a exploração do T9-Venécia 2, ressalvando o exposto no item 3, que é, na hipótese de autorização para mudança de combustível ser emitido pelo ME em até 90 dias, tornar-se sem efeito previsto no item 2, como consequente arquivamento do termo de estimação 1025. 2012 da SFG.